O amor vencerá. É nesta expectativa, neste tempo favorável, que eu quero saudar você, que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de Comunicação. Você que nesta hora prepara o seu coração, o seu tempo, para entrar em oração conosco, para se colocar na presença do Senhor. Tantas pessoas aqui no Brasil, além Brasil, em tantos outros países, no horário das reprises, nas madrugadas, que se coloca na presença do Senhor, que entre em oração neste momento do amor vencerá. Nós estamos juntos. É tempo favorável. E eu quero acolher você. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda. De fato, o amor vencerá. E acolhendo também você, que está aqui no rincão do meu Senhor, que veio participar conosco neste momento de oração. Eu quero acolher o Senhor Márcio dos Santos, que está aqui fazendo aniversário. Deus abençoe o Senhor neste dia. Que estamos louvando pelo dom da sua vida. Também estamos louvando pelo dom da vida de Dona Marinalva, lá em Alagoas. A mãe da nossa querida produtora Rosinalva, tão linda. É mãe nossa também. Mãe de missionário. É mãe de todos os missionários. Deus abençoe. Dona Marinalva. Que bom. A senhora gerou uma filha tão linda. Uma missionária tão fiel, tão dedicada à obra de Deus. Deus abençoe a senhora nesse dia. Também estou rezando pela família do Padre Tiago. Padre Tiago foi meu aluno, lá em Jiquié, na Bahia. Hoje o seu pai entra na glória. Está no céu, Senhor Arlindo. Então eu me uno agora, neste momento, com todos os meus irmãos e irmãs da paróquia do Jiquiezinho, lá em Jiquié. Da intenção de louvar a Deus pela entrada do seu Arlindo na glória no dia de hoje. Me uno ao Padre Tiago e a toda a família. Nesse momento nós estamos proclamando que o amor de Deus vencerá e vence. Seja bem-vindo, Padre Paulinho. O amor de Deus vence. Amém. A cada dia nós tomamos posse dessa graça, desse dom de Deus, desse amor que nos alcança nessa hora. Nós aqui em Cachoeira Paulista, você de tantos lugares, como você já cumprimentou, né? Mas também pela rede de rádios. De tantos lugares, trabalhando, nas atividades. Nesse horário, quem sabe, fazendo o almoço, né? Você é dona de casa, você é caminhoneiro, você é em tantos lugares, em tantas realidades. O Senhor quer também te dar essa vitória. E que a sua vida seja essa oferta, essa entrega. Nesse momento de intercessão, nós combatemos juntos o bom combate. Amém. Seja bem-vinda, minha querida Gabriela, lá de Brasília. Que alegria revela. E poder estar aqui para orarmos juntos. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Antonieta. Sua bênção, Padre. Deus te abençoe. Acolho todos da Canção Nova que agora rezam conosco. Você que está em casa. É uma alegria estar aqui servindo. Eu que sou de Brasília, da Missão Canção Nova de Brasília, como voluntária. E poder hoje servir nessa certeza de que o amor vence. Não importa a situação, não importa a dificuldade. Deus vence. Vence hoje, nas nossas vidas. Amém. E o meu querido irmão, que eu gosto tanto de chamar. Digníssimo, Johan Sebastian Bach. Sapo. Vem com ele, que é sucesso. Seja bem-vindo, meu querido. Maravilha. É o modo carinhoso que você tem para lidar comigo. Assim como Deus tem o modo carinhoso de lidar com o meu apelido, Sapo. Que muita gente não gosta. Mas, como o Jassalete diz, o dia que eu morrer, Jesus vai falar, Sapo, vem aqui. É isso mesmo. Prazer em estar aqui. Seja bem-vindo, meu querido. E vamos entrar em oração nesse momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cantando, pedindo ao Senhor que manifeste a sua glória em nosso meio. Quando os anjos do Senhor acamparem neste lugar Não restará, não restará, não restará brecha para o mal, pois a glória de Deus nos encherá. Quando os anjos, quando os anjos, quando os anjos do Senhor acamparem neste lugar. Não restará, não restará brecha para o mal, pois a glória de Deus nos encherá. A glória de Deus nos encherá. Encherá este lugar, a glória de Deus nos encherá. Encherá este lugar, a glória de Deus nos encherá. Quando Maria passar, não restará brecha para o mal. Quando o poder de Jesus agir neste lugar. Quando o poder de Jesus agir neste lugar, não restará brecha para o mal. A glória de Deus nos encherá. este lugar a glória de Deus encherá este lugar a glória de Deus encherá este lugar a glória de Deus a glória a glória de Deus enche este lugar a glória de Deus enche o lugar do teu coração nesta hora, meu irmão, minha irmã, você que de longe e de perto, você que nesse momento se une em oração, tenha certeza que a glória de Deus enche o teu coração agora, que a glória de Deus preenche o teu coração neste momento de oração, e nós vamos orar com a palavra do Senhor, a leitura do dia de hoje, que está no livro do profeta Isaías, capítulo 49, versículos de 8 a 15. Assim diz o Senhor, no tempo da graça eu te escutei, no dia da salvação eu te ajudei, eu te guardei e coloquei como aliança entre o povo, para reergueres o país, devolveres as propriedades arrasadas, para dizeres aos cativos, sair livres, aos presos em cárcere escuro, vinde para a luz, todo o caminho terão o que comer, em qualquer chão seco poderão se alimentar, jamais terão fome ou sede, sol ou calor não os atingirá, pois aquele que deles se condoeu é que vai conduzindo este povo, ele os guia para as fontes de água, transformarei minhas montanhas em caminhos, vão surgindo os aterros de minha estrada, e uns então vêm do oriente, outros do norte, outros do lado do mar e outros da terra de Açoã. Dá louvores, ó céu, ficai feliz, ó terra, montanhas, soltai gritos de louvor, pois o Senhor vem consolar seu povo, mostrar ternura para com seus pobres. Sião vinha dizendo, o Senhor me abandonou, o Senhor esqueceu-se de mim, acaso uma mulher esquece o seu neném, ou o amor ao filho de suas entranhas, mesmo que alguma se esqueça, eu de ti jamais me esquecerei. Senhor, é com a tua palavra que nós entramos em oração, é com a tua palavra, Senhor, que eu tomo posse nesta hora para a minha vida, para a vida de todos os irmãos que estão em intercessão nesta hora, para toda a canção nova, para a tua igreja, Senhor, neste tempo favorável. O tempo que foi decretado por Deus para a salvação em Jesus Cristo, o seu Filho. Senhor, este é o tempo favorável, e nós estamos vivendo esse tempo favorável da quaresma, em preparação à Páscoa, tempo onde nós estamos contemplando essa libertação, essa salvação de Deus para nós, para a humanidade. É neste tempo favorável, Senhor, é neste tempo da graça, que eu quero tomar posse da tua palavra. Eu te guardei e coloquei como aliança entre o povo para reergueres o país, para devolveres as propriedades arrasadas, para dizerem aos cativos, sair livres, Senhor, eu tomo posse. Porque sei que diante de tantas dificuldades, diante do pecado, diante da infidelidade, a tua bondade, a tua compaixão nos guardou. A tua bondade, Senhor, guardou as nossas famílias, que passam tantos perrengues. A tua bondade e compaixão, Senhor, tem guardado o nosso país, a nação brasileira, o nosso povo que está assolado, Senhor, com tantas dificuldades, com tantos problemas. Ó, Senhor, nesta hora eu quero tomar posse, que mesmo diante de tudo isso, tu tens guardado o teu povo, Senhor. E porque tens guardado, Senhor, eu quero, junto contigo. Porque a salvação nos foi dada em Jesus, ó Pai, o teu Filho, eu quero reerguer, começando por mim mesma, Senhor, reerguer na minha miséria, reerguer no meu pecado, reerguer, Senhor, da humilhação. Sim, Senhor, porque nós queremos ser humildes, mas resistimos em passar pela humilhação. Quantos de nós, Senhor, resistimos em passar pela humilhação? Sim, Senhor, dá-nos a graça de contigo que foi humilhado, reerguer diante de todas as situações de humilhação que nós passamos, Senhor. Que o teu povo tem passando, segura nossa mão e nos levanta, Senhor. Segura nossa mão e nos reergue do chão, Senhor. Nós queremos dizer, cativos, nós queremos dizer a todos nós que estamos em situação cativa, cativa no pecado, cativa na infidelidade, sair livres, vinde para a luz. Senhor, eu quero tomar posse dessa graça nesta hora que a tua palavra me convida, me dá uma ordem, vinde para a luz. Você que está nessa situação como se tivesse aprisionado por uma treva que está te aliquilando, vinde para a luz. O Senhor te diz e te convida, vinde para a luz. A luz de Cristo, a luz de Cristo que ilumina os nossos caminhos, que não nos deixa tropeçar, vinde para a luz. Vinde porque todo o caminho que trilhamos com o Senhor não passaremos. fome, diz a palavra, nós teremos o que alimentar. E aqui, meus amados irmãos, eu quero rezar e pedir a Deus nessa graça, a fome do pão da palavra, a fome da presença do Senhor, a fome, a sede da conversão, da entrega pelo Senhor, o Senhor, o Senhor, esse deserto, esse deserto, o Senhor, que nos leva, muitas vezes, à distância de Ti e da Tua graça. Eu quero tomar posse, Senhor, e dizer que a Tua graça, ela é suficiente para quem está nesta dificuldade, para aqueles que estão abatidos, que não conseguem nem rezar. Sim, Senhor, a ferida, a dor é tanta, que muitos de nós, diante dessa situação, só tem as lágrimas como oração. É, Senhor, tantos irmãos nesta hora que choram, só tem as lágrimas como oração. E são essas lágrimas, Senhor, que nós apresentamos agora, são essas lágrimas, Senhor, que rola do rosto de tantos irmãos, que necessita de Ti agora, que se sente desolado, que se sente abandonado nesse deserto seco, sentindo falta, Senhor, de água, a água do Teu Espírito, a água da Tua graça, sentindo fome, Senhor, fome de Ti. Toca agora, Senhor, os corações ressequidos. Toca agora, Senhor, os corações sedentos. Seja agora, Senhor, um oásis na alma de todos que estão suplicando por Ti agora e que conta com a Tua graça, seja agora, Senhor, entra agora nos lares, entra agora, Senhor, no trabalho, entra agora, Senhor, no coração daqueles que nos escutam pelo rádio e que talvez estejam na estrada, Senhor. Olha e toca agora, Senhor, refrigela a alma dos Teus filhos e filhas que estão nesse deserto, ó Deus, porque a Tua palavra garante, sol ou calor não os atingirá, pois aquele que deles se condoeu é que vai conduzir este povo e ele os guia para uma fonte de água. Tu és o bom pastor e porque Tu és o bom pastor, nós confiamos. Eu quero, Senhor, dizer que eu confio. Que mesmo o Senhor não tendo um sentimento, mesmo o Senhor não despertando para esta realidade, eu quero abrir a minha alma para dizer, eu confio. Que mesmo nesse deserto o sol e o calor não vai me atingir porque a mão do Senhor está sobre mim, aquele que se condoe porque o Senhor tem uma compaixão por nós, Ele está te olhando, Ele está vendo a Tua dor, mesmo que você, meu irmão, minha irmã, esteja se sentindo abandonado, abandonada por Deus. Nesta hora, Deus, Ele volta o seu olhar para você e Ele te diz, transformarei minhas montanhas em caminhos. Ou seja, nenhum obstáculo pode impedir o coração daqueles que clamam a Deus nesta hora. Mesmo que se levante uma montanha à tua frente, não será obstáculo se você clamar a Deus nesta hora. Mesmo que a montanha possa ser alta, parecendo impossível de você alcançar, ela é pequena diante do poder de Deus e o poder de Deus está dizendo, eu alcanço teu coração agora se voltares para mim e pedir o meu socorro, porque eu sou Deus. E a salvação de Deus, ela veio para toda a humanidade, para todos na face da terra, de norte a sul, de leste a oeste. Não importa a raça, a língua, não importa a salvação de Deus, é para todos e é por isso que nós damos louvores e convocamos o céu. Fica feliz, ó terra, montanhas soltai gritos de louvor, pois o Senhor veio consolar seu povo, mostrar ternura para com os pobres, fica feliz, ó terra, fica feliz, ó meu irmão, fica feliz, ó minha irmã, fica feliz, homem, fica feliz, mulher, fica feliz, família, fica feliz, porque o Senhor vem consolar e mostrar ternura para conosco. Sim, Senhor, consola-nos agora, nesta hora, Senhor, que nós até confiamos, mas vacilamos na confiança. Sim, Senhor, quantos de nós vacilamos na nossa confiança? E porque a nossa confissão é fraca de fé, tu vens, Senhor, perdoando pela tua compaixão os nossos pecados e a nossa indiferença ao teu poder e a tua presença na nossa vida. Às vezes, o versículo 14 diz assim, Sião vinha dizendo, Sião aqui a gente coloca o nosso nome. Eu vou colocar Antonieta, tenho certeza que o padre Paulinho vai colocar o dele, a Gabriela, o sapo vai colocar também. Antonieta vinha dizendo, e você coloca o seu nome também. Antonieta vinha dizendo O Senhor me abandonou O Senhor esqueceu de mim Estou confessando uma fé fraca nesta hora É uma confissão fraca de fé Mas o Senhor que olha a fraqueza da minha fé Ele me responde desta forma Acaso uma mulher esquece o seu bebê? Acaso uma mulher esquece o seu neném? Ou o amor ao seu filho e de suas entranhas? Mesmo que alguma se esqueça Porque infelizmente muitas mães têm esquecido dos seus filhos Ou não deixa nem nascer Mesmo que alguma se esqueça Eu de ti jamais esquecerei E o Senhor perdoa pela sua compaixão o meu esquecimento Porque talvez por causa do sofrimento eu cheguei a dizer E disse muitas vezes Deus esqueceu de mim Deus não está olhando para o meu sofrimento Estou me sentindo abandonada Perdoando o meu sofrimento Se a sua mãe esquecer de você Se seu pai esquecer de você O seu marido, o seu filho Talvez aquela pessoa aqui na terra Que nós imploramos e queremos receber o amor E se apega muitas vezes a ela Talvez se ela esquecer de você E esquece Eu que sou o teu Deus Jamais esquecerei de ti Jamais esquecerei de ti E quando eu penso no sentimento de abandono Muitas vezes De me sentir abandonada por Deus Diante das situações, dos problemas, das dificuldades Me remeto ao Jesus, seu filho Que abandonado da cruz Não teve medo do abandono E se entregou totalmente ao pai E porque se entregou totalmente ao pai O pai o tornou vitorioso E é esta meu irmão E é esta minha irmã Expectativa minha e sua A vitória do Senhor que chega a nós Não sabemos a hora, o tempo, o momento Mas ela virá Porque ao contrário de nós Que fazemos promessa e não cumprimos Deus promete e cumpre Jamais esquecerei de ti E eu te peço agora Meu Senhor e meu Deus Que o teu Espírito possa Tocar no coração De todos aqueles que estão se sentindo Abandonado Abandonada por ti nesta hora Senhor, envolve com a tua compaixão Senhor, envolve com a tua misericórdia Todos os corações Que estão sentindo nesta hora, Senhor Enfraquecidos Desolados Toca agora Meu Senhor e meu Deus Com o teu Espírito Toca agora, Senhor Toca agora, Senhor Aqueles que estão em situações difíceis Situações de pecados, Senhor Aqueles que sabem, Senhor Que estão vivendo a infidelidade Para com Deus Toca agora, Senhor Toca agora, Senhor Para que neste momento de intercessão De oração Possa receber a luz de Cristo em sua alma E saia das trevas para a luz Toca agora, meu Senhor e meu Deus Vem Espírito Vem Espírito Sozinho eu não posso mais Sozinho eu não posso mais Sozinho eu não posso mais viver Eu quero amar Eu quero amar Eu quero ser Aquilo que Deus quer Sozinho eu não posso mais Sozinho eu não posso mais Sozinho eu não posso mais viver Não podemos, Senhor Você que está aqui Você que está em casa A palavra de Deus anunciada e proclamada Ela tem poder de salvação Porque a palavra se torna atual Para cada um de nós Quem aqui não se lembrou Por exemplo, você que é mulher Que é mãe Como você esquece o seu filho Não é? Para você, mulher Mãe Que teve muitos filhos Talvez aquele que se perdeu Que foi por muitos caminhos Vive por muitos caminhos Talvez muitos esqueceram deste seu filho Mas você esqueceu? Não A mãe nunca esquece Um filho E a palavra vai dizer Se por um acaso Se por um acaso A mãe esquecer Eu não esquecerei O Senhor não se esqueceu de nós Não Ele olha Por nós Ele olha para nós neste momento Sobretudo para você Que nessa hora Neste momento Sente Sente É um sentimento É um sentimento Que Deus te abandonou Que você te abandonou Literalmente Porque sua mãe te abandonou Porque o seu irmão Porque você foi deixado Nas estradas da vida Por N situações Você transferiu isso para Deus Como se Deus Como se Deus tivesse Te abandonado Senhor Pela tua graça Pela graça do teu Espírito Santo Alcance Muitas pessoas que rezam conosco agora Você que está sendo atingido Por esta palavra As pessoas te abandonaram E isso de fato acontece Na vida de todos nós É ou não é? Não acontece? Quantos casos doloridos De uma hora para outra A pessoa some Pega as coisas E vai embora E some no mundo Quantas situações Que nós vivemos assim E talvez Nós transferimos isso Para Deus Mas Deus Não é homem Não é? Deus não é homem Como nós Como a Antonieta trazia E é verdade Deus ele cumpre O que promete Deus não é um homem Alguém que está governando Um país Uma cidade Um estado Que promete Faz mil promessas E cumpre lá Uma meia dúzia só Deus não mente Deus não mente Ele cumpre O que promete E veja Que a palavra de hoje Não está na liturgia Mas é um versículo após Versículo 16 Vê Que escrevi o teu nome Na palma Da minha mão Amém Vê Que eu escrevi o teu nome Na palma Da minha mão Qual é o teu nome É Paulo Ficou Paulinho Mas é Paulo Paulo Teu nome está na palma Da minha mão O teu nome Meu querido Minha querida Você em casa Você aqui Está escrito Na palma Da mão de Deus Está escrito No coração de Deus Porque Deus Pensou em você Ainda que você Não foi aceito Talvez acolhido No ventre da sua mãe Pela sua família Veja Que nesse momento De intercessão Eu sinto que o Senhor Está mexendo No nosso coração Na nossa história Porque muitos de nós Vivemos tantas realidades Não é? Trazemos situações Da nossa família Desde o ventre Da nossa mãe Realidades Onde nós Não fomos aceitos Não fomos acolhidos Por isso Senhor Eu te peço Venha curando Venha nos libertando Senhor Destes traumas Dessas situações Que nós trazemos Na nossa história Porque talvez Realmente nós Não fomos amados Senhor Pelo nosso pai Pelo nosso pai Que vivia na bebida Que dava mais atenção As pessoas de fora Ou porque Talvez Tinha que realmente Trabalhar Mas não dava A devida atenção A mim Reze agora Meu querido Minha querida Mesmo que o meu pai Não me amou Não demonstrou amor Eu sei E eu creio Senhor Que o Senhor Me amou Que o Senhor Me amava Que o Senhor Me queria bem Que o Senhor Me quis No ventre da minha mãe O Senhor cuidou de mim Da minha infância Na minha juventude Na minha adolescência Porque o meu nome Está escrito Na tua palma Senhor O Senhor Ele está Tocando Uma pessoa Que nesta hora Reza conosco E porque você Está numa situação Difícil Uma situação De pecado E está Profundamente Arrependido Diante dessa situação Mas não deu passos Ainda Para buscar a confissão Ao sacerdote E você está Olhando para você Mesmo E dizendo Ah Deus esqueceu De mim Deus me abandonou Não meu irmão Deus está contigo Mesmo nessa situação De pecado Deus está Contigo Coragem Erga-te Levanta Não tenha medo Nem reservas De buscar O alívio Desse fardo Que pesa Sobre os teus ombros Através da confissão Toma posse Dessa graça É tempo favorável É hora da graça Recebe essa graça Do Senhor E a palavra Que o Senhor me dava De alguém Que nos acompanha E você perdeu A sua casa A Antonieta falava De perdas E você está Diante Agora De Deus Dizendo O Senhor me abandonou Porque eu perdi O que eu tinha De mais precioso E o Senhor fala A partir de hoje O teu bem mais precioso Sou eu Amém Não são as seguranças Terrenas Não são as coisas Que você adquiriu Mas eu O próprio Deus Sou a tua segurança Eu te amo Eu te ergo E a partir de hoje O teu amor O meu amor Te sustentará Amém Obrigada Senhor Convido até você Que está aqui No rincão Vai orando no Espírito Você que ora Conosco Nesta hora Ora no Espírito Deixe a tua alma A suplicar O Senhor Os nossos pecados E é este poder de Deus Que nós clamamos Sobre a nossa mente Sobre a nossa história Sobre os nossos fracassos Sobre as nossas decepções Vem Senhor Vem Senhor E manifesta a tua glória Encherá este lugar A glória de Deus Encherá este lugar A glória de Deus Encherá este lugar A glória de Deus Clame, clame essa verdade A glória Canta A glória de Deus Cançãonovaplay.com Assine já